Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno e hoje eu queria dar uma dica de ArcGIS como você trabalhar em lote. A gente chama de batch. O que é um lote? É você executar várias vezes o mesmo comando de uma vez só. Como exemplo aqui, eu tenho uma bacia hidrográfica e eu quero recortar ela pelas suas sub-bacias. Então eu tenho aqui cada sub-bacia e eu quero cortar cada uma conforme de uma vez só. Então o que eu faço? Desabilita tudo. Você vai vir aqui, eu vou digitar no caso Mask, que é Extract by Mask. Se você clicar aqui, você vai fazer uma de cada vez. Então você clica com o botão direito, onde você quer, e vem na opção batch, que é lote em inglês. Aí o que eu vou fazer aqui? Aqui você seleciona. Então no caso eu quero recortar a bacia de 2011. Aí são cinco sub-bacias, então vou ter cinco vezes. 2011, 2011, 2011, 2011. Então no Input Raster é o rastro que você quer cortar. No Input Raster ou Fit Mask é a máscara que você vai usar. Então aqui ó, eu vou usar a sub-bacia, né? Então aqui ó, você vai colocando. E aqui no final é o local onde você vai salvar, né? Então é só você clicar aqui. Então aqui no caso, o primeiro aqui é o COGR, né? Então aqui é 2011. Então eu tô fazendo uma série temporal aqui. Então eu copio, CTRL C, dou um OK. Aí aqui ó, vou dando, dou um CTRL V e vou na sequência. Então essa sub-bacia aqui é o COT03800, dou um OK. Entenderam? Eu só copiei o primeiro diretório e tô só renomeando. Então o terceiro é o COT3900. O quarto é o MOV3500. E o último é o PEDA3900. Esses daqui são os postos de monitoramento da qualidade da água. Então o PEDA3900. Mas você pode fazer qualquer comando, qualquer raster. Beleza, ó. Aí você só confere se tá certinho o diretório, ó. COT380, COT3900, MOV3500. Beleza, só dá um OK. Ó, ele vai processar. Às vezes ele adiciona todos de uma vez ou às vezes ele só adiciona o último. É o último raster da linha. Mas é só você esperar. Ó lá, ele adicionou o último, tá vendo? Não tem problema. Eu vou desabilitar aqui. Aí eu venho aqui em adicionar. Ele adicionou o PEDA, né? 2011. Então aqui, ó. COGR, COT3800. Ó, tá vendo? Ele adicionou o último. Ó, ele tá pedindo pra criar uma pirâmide, pode ser. Olha só. Perfeito, ó. Ó lá. Se eu desabilitar tudo, ó. Ele cortou separadamente, ó. De uma vez só. Ó lá. Que legal, né? E esse comando serve pra qualquer... Esse formato BERT serve pra qualquer comando. Pra dissolver, pra converter de raster pra polígono, de polígono pra raster. Enfim, qualquer comando do ArqGIS tem essa opção. Beleza? Então era isso que eu queria mostrar, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.